A BMW lançou o Z4 Zagato, o que era bom ficou ainda melhor. Essas belas imagens feitas pela BMW mostram o estigante Z4 Zagato Coupé, primeiro modelo da fábrica bávara modelado pelos designers do famoso estúdio italiano Zagato. Na interpretação dos italianos, o Roadster alemão perdeu o teto retrátil e ganhou carroceria inteira de alumínio. Visualmente o desenho recebeu as assinaturas do estúdio, entre elas a dupla saliência no teto. No geral, as proporções do Z4 foram mantidas, com o largo capô e a traseira curtinha. Mas, atrás, o design foi bastante modificado, com novas lanternas e o nome Zagato centralizado na tampa, abaixo do escudo da BMW. Por dentro, o acabamento ganhou materiais ainda mais luxuosos. Informações sobre mecânica ainda não foram confirmadas pela marca. Especula-se que o Z4 Zagato Coupé use a mesma mecânica do Z4 normal, com o conhecido bloco 3.0 Twin Turbo a gasolina de 6 cilindros em linha e capaz de gerar potências de 306 cv e 340 cv. Esta última, na versão S-Drive 35 e S. Realmente um belo carro que esperamos ver em breve, também em ruas brasileiras. O bota. O bota. O bota. Amém.